Então gente, nós estamos de volta, estamos de volta com o nosso E10 e agora com um outro convidado, a Renata estava aqui comigo, falou sobre as associações, as longues, esse movimento que ela está fazendo para ver se dá uma chacoalhada, para ver se dá um acorda Brasil mesmo, para ver se os caras fazem alguma coisa por essa terra, não ficam esperando os políticos porque a gente sabe que daí não sai mesmo, então a gente tem que fazer alguma coisa, alguém tem que fazer alguma coisa. E agora está aqui um cara que já fez muito e vai continuar fazendo, continua fazendo, só que agora ele está mais centrado, ao invés de fazer na TV dos outros, ele está mais centrado em fazer na TV dele. Gilberto Barros, meu amigo. Eu sou eu, como é que vai você? Tudo bom, meu? Sua senhorinha, como é que vai? Porque saiu a Renata e entrou o Gilberto, para falar porque está tudo tão lento no Brasil, não é verdade? Que bom estar aqui, parabéns ao pessoal do E10, o Décio não preciso falar, a nossa amizade e também a minha com o telespectador também não precisa falar. Oi gente, um abraço, vou aqui fazer um dueto daqui a pouquinho, dupla coitadinha e judiação está aqui, não tem problema nenhum. Muito obrigado pelo convite, viu Décio? Ô Gilberto, fala um pouquinho dessa tua iniciativa, eu sei que você já falou da outra vez que você veio, mas você falou que iria acontecer e agora está acontecendo. É sempre bom falar. Agora está acontecendo. Quanto mais falar, melhor para a nossa classe, eu bolei um novo jeito de fazer televisão, não é uma web TV e tal, é uma rede num canal só, é como se fosse ali aquele monitor do E10 e embaixo, como se fosse uma net, uma net e embaixo vários canais, quantos canais foram precisam. Isso foi uma lâmpada, você sabe que eu durmo pouco, então eu nessas madrugadas bolei isso aí. Pusemos no ar, vai fazer um ano, a gente vai devagarzinho também, porque é tudo muito caro, você sabe, equipamento, televisão, pessoal aqui que o diga, e a gente está indo devagarzinho, mas está sensacional e está empolgante, muito empolgante. E é a tvleão.com.br, a gente já tem agora a capacidade de transmitir ao vivo de qualquer ponto do planeta, qualquer lugar, eu pedi até para transmitir o teu ao vivo aqui, essa nossa gravação, mas não deixava, mas tudo bem. E aí a gente, estou brincando, e a gente tem condição de transmitir ao vivo de qualquer lugar, a gente está agora buscando parceiros e vai crescer um pouquinho, mas é na internet e em breve, na aberta, Joe, I come back, baby. E uma coisa legal, eu tive a honra de ser convidado por você para fazer uma das primeiras entrevistas, se não me engano, tinham tido duas só antes de mim, caramba. Não, no seu canal foi o primeiro. Ah, então fui, fui o primeiro, e foi uma entrevista muito legal, um bate-papo muito bacana, como todas as vezes que a gente se encontra. e eu percebi aquela coisa de todo mundo querer acertar. A tua equipe, ela é enxuta, mas é uma equipe de todo mundo fazendo com sangue nos olhos, com aquela vontade de acertar. Porque se não der certo, ninguém ganha, né? Tem isso também, né? Tem isso também, né? É isso aí, não, é isso, é isso. Tudo que a gente faz, a gente coloca não só, a gente põe a alma, né? Põe o alma, eu vi sua camisa, não é à toa que eu sou o leão. Então, é, e eu tenho três possibilidades das coisas que eu faço em todos, em toda a minha vida, foi assim. Que é, ou acerta, ou acerta, ou acerta. Ou acerta. Não tem outra conversa, né? Tá bom. Então, estamos lá, graças a Deus, já sendo alguém na web. Então, como é que é? É tvleão.com.br. .com.br. É, isso. É no YouTube, é no Face, é no Harvard's Clarkson, é no Twitter, né? Qualquer um. Todas as ferramentas sociais e a gente incrementa tudo e uma interage com a outra simultaneamente. Que bacana. É muito legal mesmo. Que bom que esteja dando resultado. É, graças a Deus. Que bom que esteja desenvolvendo, você merece mais do que ninguém. Obrigado, irmão. É nosso e estamos juntos sempre. Sempre lutador, assim, incansável, a gente sabe disso. O que não significa que eu saí da TV aberta. Não, pelo contrário. Ali é apenas... Agora você está fazendo o que você quer na televisão. Isso, isso, isso. Antes você fazia o que os outros queriam. E se Deus quiser, em breve, eu vou estar de volta na TV aberta, em rede, fazendo o que eu gosto de fazer. Posso fazer uma pergunta indiscreta? É mentira. Ah, não sei, hein? É papo, é conversa. O cara que me contou merece crédito. Então, mas eu estou falando isso. Então, não contaram para mim, entendeu? É, não sei. Eu estive numa emissora... Já assinei na Record, já assinei no SBT. É, então... Já falaram que você me levou lá para o SBT. Mas eu estive... Conversa. Eu estive anteontem numa rede aqui, que tem sede aqui em São Paulo, e o cara me falou que Gilberto Barros poderia ser o grande comandante de um programa noturno. É, pois é. Eu falei para o Zé Roberto Marinho não falar para ninguém. Você sabe que a Globo... A Globo é... Eu quero, cara. A Globo me chamou, cara. A Globo me chamou. A Globo também. Sem vergonha, picareta. É, pois é. Me chamou. Eu falei, não. Faz isso, não. Mas é conversa, é boato. É conversa. Eu tenho uma história muito forte com a Record. Você não vai para a Record. Então. Se eu for, eu vou falar, não, de repente existe alguma coisa. Não, é o seguinte. Nada, nenhum contato. Eu tenho uma história muito bonita e eu tenho muito orgulho da história que eu tenho com a Record. A Record foi muito importante na minha vida e eu tenho certeza absoluta que eu também tenho... A Record também tem uma história muito importante comigo e eu fui muito importante para a Record. Como na Band, como em todas as coisas que você fez. Naqueles quase 10 anos que eu fiquei na Bandeirantes também, a história que eu tenho na Band é de cavucar mesmo o chão. Sem dúvida. De sangrar a unha para fazer uma nova televisão para o Saad. Eu tenho muito orgulho disso. Também na RedeTV, também na TV Globo, porque eu comecei na TV Globo, não é? Fiz muita coisa no jornalismo da TV Globo, o único apresentador de bigode da TV Globo, Vamos ver isso? Não, você não tem na TV Globo. Põe na tela, põe na tela. Eu convido que você tenha na TV Globo. Põe na tela, põe na tela. Só faltava montar de bigode, não. Deixa eu falar com o Carlos Alberto aqui, o estádio, peraí. Fala lá, fala lá, fala lá. O que é, Carlos Alberto? Ele é meu convidado. E eu tenho nada com isso? Quem, filho? Tem que tratar com a educação. Você é convidado dele. Sou convidado dele. Você sendo convidado dele, você é o meu convidado também. Muito obrigado, filha. Eu cheguei até oferecer um contrato para ele, como eu fiz com você. Não faz isso, não. Não faz? Não faz? Como assim? Eu fiquei sabendo, você não conta, não. Eu fiquei sabendo que o Silvio Santos e o Carlos Alberto te chamaram. Chamaram. Chamaram ou chamaram? De sem vergonha. De incompetência. Não, mas eu estou brincando. Realmente ele me prometeu realmente um contrato. Ele prometeu? Me prometeu. E aí? Sai ou não sai, Carlos Alberto? Vai sair. Eu quero saber onde é que você mora. Eu moro com o meu irmão. Sim. E o teu irmão mora? Comigo. Mas onde é que vocês dois moram? Nós moramos juntos, dois. Muito legal, cara. Esse é uma figura, né? Muito sensacional. Sensacional. Mas que bacana, rapaz. Mas você estava falando que você era o único apresentador de bigode que a Globo já teve. Armando Nogueira e Alice Maria exigiram que São Paulo não... Porque tinha que cortar bigode. Eu nunca cortei. Só cortei bigode que eu nasci sem, viu? Não, imagina. Quando eu fiz a faculdade... Acredito. Eu convidei Calouro, o trote. Eu falei, agora eu vou perder o bigode. Foram tão sem vergonha comigo lá em Lins, na faculdade de engenharia, que cortaram metade. Ai, meu Deus. Você decide, Gilberto. Metade. Ou você corta a outra metade. Eu pintei a outra metade e dei uma raladinha na outra até voltar. E daí pra lá já me ofereceram uma boa grana. Até mais de um milhão pra eu cortar uma campanha na Copa, um aparelho aí. Eu falei, não, não vou cortar, não. A vaca tá gorda, não tem, não preciso desse negócio aí, não. Vocês poderiam ter oferecido pra mim e eu cortava. Você não tem? Não, isso é questão de detalhe. Isso é questão de detalhe. Você é daqueles do Tio de Guerra, que de manhã toca e vai tudo pra um ladinho e você corta. Não, o meu... Só barba errado. Como é que é? É cheio e duro. É duro de crescer e cheio de falha. Ai, meu Deus do céu, que bacana ter você aqui, cara. Que bom, que bom. Você é o rei do bom humor, do alto astral, das broncas também. Você é daqueles amigos que vale a pena, entendeu ou não? E você? Tem os caráteres que a gente costuma dizer da televisão. São ícones que a gente guarda no coração e que a gente não precisa mentir, porque as pessoas conhecem. Hoje em dia a gente não engana mais o povo, não, né? O povo sabe o que quer, sabe o que acontece. E quando eu falo, se eu mentir, eu é que vou pagar pela mentira. Então, você é daquelas pessoas que a gente foi no caminho e precisou, a gente estica a mão e socorro, você está sempre pronto. Maravilha. Aliás, está bonito também, viu? Está bonitão? Quer aproveitar e fazer o merchan da roupa? Está lindão, viu? Não, aí tem um monte de merchan, esse daí ainda não. Esse daí ainda não. Mas, Marcio, eu queria saber de você o seguinte, você tem alguns fãs e algumas fãs muito especiais. A Ângela, não preciso dizer, ela faz show com você diariamente, semanalmente. A Ângela está com vocês dois nos palcos de todo o Brasil. Aliás, você estava falando dessa temporada no Nordeste. Maravilhosa. Maravilhosa. Vamos para os sete capitais. Então. E vai ser um super momento para mim, que me apresento pela primeira vez no Nordeste. Porque eu sou... Ah, olha a flor. É, a primeira vez. E porque eu sou muito focado na minha cidade, né? Meu trabalho ficou muito focado lá no Rio de Janeiro. Mas aqui em São Paulo também você vem bastante. E agora eu tenho te contado, graças a Deus. Agora, você tem uma outra pessoa que te admira e sempre fala em você, que é a Bibi Ferreira. É, eu tenho essa glória na minha vida. A baita cantora, além de baita atriz, é uma baita cantora também. É, a Bibi, eu tenho uma história belíssima que quando eu fiz a Hebe pela primeira vez no programa, quer dizer, a Bibi fez a abertura falando sobre mim. Foi muito bonito aquilo. E foi surpresa, assim? Para mim foi surpresa. Gravaram num show e levaram a imagem para lá. Quando eu vi aquilo, poxa, já entrei emocionado. Olha só. Primeiro fazer a Hebe, que era a rainha da televisão, né? E depois a rainha do teatro brasileiro. Afinando embaixo, né? Foi muito bonito aquilo para mim. Afinando, que coisa maravilhosa. Eu tenho essa felicidade de ter amigos. Como você falou, amigo é tudo. Vale mais que dinheiro. Vale mesmo. Põe na telinha, por favor. Eu não pensei mais que você fosse esse acho que eu vi hoje aqui. Pensei que você tinha uma bela voz. Você canta lá em casa, você dá todos os agudos, os gravos, os pianíssimos maravilhosos que você utilizou aqui, e vai utilizar até mais. Mas sinceramente, meu filho, no fundo do meu coração, você é tão maior do que eu pensava que eu preciso lhe dizer isso para o seu bem. Porque você tem um domínio de palco. Você cresce 400 vezes mais. Você tem uma vontade, uma sensualidade, uma simpatia. Tudo que é necessário para estar num palco. Incrível, incrível. Eu fiquei surpreendida, mas com o coração batendo forte. Aliás, se vocês prestaram atenção nesse vídeo, vocês viram um pouquinho atrás outra grande cantora, outra intérprete extraordinária, que é a Claudete Soares, que também estava lá. Ela está um pouquinho afastada. Não, não essa. Ali atrás, quando bate a luz, a gente vê a Claudete ali também. Eu tenho vários, pessoal, meus amigos. Que também é tua amiga. E tem uma que não pode faltar para falar sobre o Márcio, que é a própria Ângela Maria. Vamos lá? Põe na tela. Põe na tela, Ângela Maria. Tem, tem, Ângela Maria? Aí é um prazer muito grande voltar novamente ao palco do NET. E agora a minha satisfação é maior ainda, porque estou acompanhada de uma das vozes mais lindas do Brasil que do Márcio Gomes. Volta. Fica comigo. Só mais uma noite. Rainha, né? Nossa Senhora. Eu tenho muita emoção. Porque a Ângela é... A Ângela é tudo para mim. A Ângela é minha amiga desde sempre. Eu não lembro exatamente como a conheci. Eu só sei que eu acho que eu sempre a conheci. A Ângela vem do Brasil, daquele Brasil bonito, né? É, é. Aquele Brasil que a arte, pô, era despontável em toda esquina. São Paulo, toda a noite paulista era uma maravilha, né? Você ia para uma... Você podia escolher, né? Eu podia escolher. Eu vou para aquele bar lá que eu vou ver o Roberto Luna. Exatamente. Vai para o outro, porque era só música de boa qualidade, né? Eu bebi nessa fonte. Foi nessa fonte que eu aprendi. Graças a Deus. Felizmente. Eu, graças a Deus, bebi nessa fonte do melhor, né? Da música popular. Felizmente. Que o pessoal tinha que cantar, sabe? Não podia enganar, né? É, não podia como se faz hoje, né? Eu vi uma entrevista da Linda Batista que ela fala... Olha, microfone era brinquedo. Porque na hora que faltava microfone, a gente tinha que meter peito. E aqui, no grito mesmo. Aliás, gente, ele falou sobre fonte e eu preciso falar sobre esse assunto. Vocês sabem, eu nesse programa aqui já falei sobre isso, mas vou voltar ao assunto. Porque é uma dica imperdível para você, de lazer, para você, para a família, né? Eu estou falando de algo maravilhoso que é o Termas Water Park. Fica perto de São Paulo, são 150 quilômetros. Perto da terra do Gilberto Barros, que é Piracicaba, um pouquinho depois que é São Pedro. Então é exatamente ali que fica o Termas Water Park. Vocês não deixem de conhecer, porque é maravilhoso. É o maior parque aquático do país. São quilômetros daqueles tubo-águas, né? Em todas as direções. Uma floresta fantástica, né? Bosques assim, com paisagens maravilhosas. Um verde todo preservado. Não tinha isso lá, não. Passei minha infância lá. Então? Minha vovô levava a gente de ônibus, meu avô era sapateiro. Levava a gente de ônibus para passear em águas de São Pedro e São Pedro. São Pedro, exatamente. Tinha bordados lá em São Pedro. Exatamente. Tinha costuras. Eu não sabia que tinha... Não, agora tem... O nome não, não o nome... Termas Water Park. Eu adorei. O parque aquático. É, o parque de água. É, o parque de água. Olha, é maravilhoso e tem um lance aí que eu acho que é a cereja do bolo. É que você indo lá, os teus filhos se apaixonando pela paisagem, pelo parque, pelas diversões, pelo dia maravilhoso que eles vão passar. Tem restaurantes, plural, tem restaurantes. Tem lugares incríveis para a criançada brincar, para você se divertir, tem shows, tem tudo que você pode imaginar e a cereja do bolo é a seguinte, tem um loteamento que agora foi feito lá em Termas Water Park. Você pode comprar um lote, construir uma casa lá e fazer parte dessa paisagem, acordar e ir dormir no paraíso. É só isso que eu estou propondo para vocês. Só isso. Conheça antes e me desminta depois. Vai lá, fica conhecendo. Se você não gostar, pode me esculachar, pode falar o que você quiser. Não vale o que você tem terra. Eu estou dizendo o que eu sinto. A terra ninguém leva embora. Exatamente. A terra a inflação não come. Exatamente. O desgoverno não acaba. Então, já é uma coisa maravilhosa por ser um empreendimento e um investimento na família. Mas, olha, é fantástico. E para vocês verem que eu não estou exagerando nem um pouco, põe na tela. Já é pleno verão, verão, verão. Residencial Terra das Águas. Loteamento fechado ao lado de Águas de São Pedro. Número 1 em qualidades de vida no Brasil. Segurança 24 horas. O único do Brasil com 3 diferenciais. Navegação privativa. Águas medicinais. E Termas Waterpark. Tudo isso dentro do maior complexo turístico do Brasil. Residencial Terra das Águas. Loteamento fechado ao lado de Águas de São Pedro. Número 1 em qualidades de vida no Brasil. Segurança 24 horas. O único do Brasil com 3 diferenciais. Navegação privativa. Águas medicinais. E Termas Waterpark. Tudo isso dentro do maior complexo turístico do Brasil. O Grupo Jota Andrade faz. Vem para cá você também. Então, vocês viram só que maravilha, né? E é do Jota Andrade. É do Jota Andrade. É outro diferencial. É outro diferencial. Exatamente. Olha, gente. Parabéns, Dessa. Só posso dizer para vocês. Conheçam. E depois me digam se vocês têm coragem de dizer que aquilo não é o paraíso. Vocês viram. É muito bacana. E para vocês verem essa coisa de marcar uma visita, conhecer o loteamento, vocês podem marcar pelo site termas.com.br. Termas com TH.com.br. Como vocês viram agora na telinha. Ok? Vocês vão ficar maravilhados. E tenho certeza que a família de vocês também. Infelizmente, por questões profissionais, o Renato Tortorelli tem que sair. É isso, Renato? Exatamente. Pô, que sacanagem. Vocês vão me deixar na mão com só uma amostra do vídeo. Se deixar muito bem acompanhado. Não, eu não sei. Começa não, Renatinho. Começa não, Renatinho. Espero não muito. Renato, fala um pouquinho da tua agenda, então. Estou todas as terças-feiras no Comedians, na Longo Gusto. Um show com o Matheus Ceará. Chamado inédito para quem nunca viu. Toda terça-feira. Lá, eu acho muito legal. Enfim, é o Matheus, né? E eu faço toda terça-feira com ele no Comedians. Tem o meu espetáculo, né? É escrever ou não leu o palco é meu, que eu rodo o Brasil com esse show. Que é stand-up comedy. E estou na Rádio Bradesco Esportes FM, das 16h às 19h, com o programa Agora o Bicho Vai Pegar, no qual estão todos convidados. Você sacaneia quem, Renatinho? Todo mundo. O problema é... A pergunta é quem não, né? Impraça o óculos aí, então. Mas foi muito legal, então. Eu tô acostumado, porque as pessoas falam, você é humorista, então faz uma imitação. Ah, imita, sei lá, o Silvio Santos. Eu costumo dizer que eu sou um dos poucos humoristas que não faço imitação nenhuma. Se eu soubesse fazer outras vozes, eu não usava essa. E vocês viram naquela amostra do stand-up dele? Pô, o cara sacaneia até o papa. É que você chegou um pouquinho atrasado. Graças, foi de sacanagem. O cara sacaneia até o papa. Eu tava ali atrás, escondido, esperando já fazer o dele. Renato, obrigado, irmão. Eu que agradeço. Obrigado mesmo. Obrigado. Valeu, é um prazer. Parabéns pelo teu trabalho. Ele é 10, né? É muito mais que 10. É 10. A gente vai aí pra um rápido intervalo comercial. Peraí, antes de mais nada, tem como tirar a moça dali, porque, cara, não vai ter programa hoje. Por quê? Ah, pelo amor de Deus, não dá pra mostrar a moça ali? Ela é mostrada toda semana. O que é isso? A gente tem que fazer um programa aqui sério. Eu não vou apagar a caixa. E ela põe a placa aqui. Empresa a placa aqui, faz favor. Empresa. Ela põe a placa, as duas. Ela põe a placa assim. Eu chamava comercial toda hora. Ela põe assim a placa. Olha, Gilberto, vendo você com essas duas placas aí, eu não chamo porcaria nenhuma. Pelo amor de Deus. Deixa a placa aí omitada. Emergir de pressão, faz favor, produção. Ok. Vamos pro nosso intervalo comercial, mas eu gostaria de ir acompanhado pela voz do Márcio Gomes. Pode, Márcio? Lógico, vamos fazer. Vamos fazer Tortura de Amor, que eu gravei com a Ângela? Vamos lá. Total improviso aqui, que é bom, né? Quer coisa melhor? Hoje que a noite está calma e que minha alma esperava por ti, apareceste afinal, torturando este ser que te adora. Volta, volta, fica comigo, só mais uma noite, eu quero estar junto a ti. Volta, meu amor, fica comigo, não me desprezes, a noite é nossa e o meu amor pertence a ti. Volta, volta, fica comigo, só mais uma noite. Volta, volta, fica comigo, só mais uma noite. Amém.